Música O SINSP, Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Joaquim Gomes, realizará nesta sexta-feira, dia 28 de março de 2014, uma eleição para a escolha do presidente, que irá conduzir o sindicato nos próximos seis anos. Nesta eleição, apenas duas chapas concorrerão. A chapa 1, composta pelo presidente Will e pela vice-presidente Edna, e a chapa 2, composta por Toninho Fragoso, presidente, e Marcos Venícius, vice. Os candidatos estiveram aqui na sede do 40 Graus e explanaram algumas das suas propostas de campanha. Propostas estas que você vai acompanhar a partir de agora. Música Eu queria dar boa noite a todos da JG 40 Graus e a todos os eleitores, os servidores que irão votar no dia 28, agora na próxima sexta-feira. E gostaria de dizer que, quanto à questão do PCC da Saúde, é de vital importância para os servidores, porque ajuda os servidores a ter um aumento significativo nos seus salários. E também, ao longo dos anos, dá para os servidores, quando forem se aposentar, ter um poder aquisitivo de compra maior, devido aos benefícios que trazem o PCC da Saúde. Quanto à da administração, também é de vital importância para os servidores da administração. Eles têm os mesmos benefícios. O que nós queremos é que esse PCC seja implantado e valorize realmente o salário do servidor, que ele traga esses benefícios para o servidor. Ambos são de total importância, muito vital para todos os servidores. Quanto à questão do PCC da Educação, que tem que ser revisado, é algo sério. Porque é um PCC que foi bem formulado, ele dá realmente poder aquisitivo para os servidores. Só que ele precisa ser constantemente revisado. Todo ano tem que ter aquela revisão séria, para que faça valer realmente os direitos dos servidores e o que está empregado no PCC, no plano de cargos e carreiras. O PCC, o plano de cargos e carreiras e salários da saúde e da administração, por exemplo, que ainda não existem, imagine que importância será quando ele estiver ativo. A pessoa estuda, a pessoa faz uma faculdade, faz uma graduação, depois faz uma pós-graduação, doutorado, mestrado, e hoje não tem nenhum benefício por ter estudado mais. Com o PCC isso será descartado, porque vai ter os ganhos reais nos seus salários base por ter galgado o Igor, por ter estudado mais. Então, está sendo injusto para os servidores da saúde e da administração e estudarem tanto, estudarem, dedicarem, se capacitarem e não ter nenhum benefício no seu salário, porque não tem o plano de cargos e carreiras do implantado nas suas áreas. Então, vamos trabalhar por esse plano, porque é importante para os servidores, para o ganho real no seu salário e vamos lutar até o fim, até que eles estejam funcionando os dois planos com o da educação, três planos de cargos e carreiras para o bem geral de todos os servidores. Igor, quando eu estive supervisor de endemias durante cinco anos, eu sempre primei pela segurança do trabalhador e garantia a entrega de protetor solar, de capa de chuva para os servidores da minha área, da endemias. E quando a gente chega de janeiro de 2012 até dezembro de 2013, sem receber um protetor solar, imagine a situação dos ACE e também dos ACS. Começamos uma luta junto ao Conselho de Saúde, que no Conselho representa o Sindicato de Servidores, aprovei medidas importantes junto com o plano do Conselho e o novo secretário já viabilizou os protetores solares, por exemplo, que se acabaram agora há pouco, mas acredito que ele vai já viabilizar uma nova remessa. Mas isso tem que ser uma coisa segura, continuada, não é ficar sabendo será que vai ter ou não vai ter. Isso tem que estar seguro, garantido, e o sindicato vai estar acompanhando não só do ACE e do ACS, mas também do Gari. Eu não vou aceitar, nós não vamos aceitar que o Gari fique sem seu protetor solar, sem sua capa de chuva, sem uma bota digna, sem as luvas dignas, corretas de acordo com o Ministério do Trabalho orientar, porque tem que ter proteção. Eu encontrei o Angari um dia desse, enferma, porque tem contatos com determinados agentes nocivos, insalubres, a saúde, e isso é culpa da falta de fornecimento do seu EPI. Nós vamos trabalhar isso. Bem, quanto à questão de equipamento de proteção, tanto individual como coletiva, o que nós queremos é contratar um técnico, um responsável, para que ele venha, ver a real necessidade desses equipamentos, fazer um relatório completo, daí desse relatório, até mais também, cobrar insalubridade para essas áreas cabíveis, um relatório cabal, completo, que venha a suprir a necessidade, e junto com esse relatório, também trazer a leixa dos materiais de proteção, tanto coletivo como individual, de todas as categorias possíveis. Ainda digo mais, além disso, que é de vital importância, nós sabemos que a Secretaria da Administração, principalmente o pessoal da limpeza, e a turma da Constituição Civil, eles estão trabalhando de uma maneira que eles não têm um ponto de pegada do trabalho, eles ficam basicamente na rua. A minha secretaria, que é a da administração, eu mesmo, por exemplo, o ponto de pegada é em frente ao banco da caixa. A gente não tem um almoxarifado, não tem um setor de trabalho. O que eu proponho é lutar para que os servidores sejam mais respeitados e tenham um local decente para se reunirem, pegar no serviço para trabalhar, porque nós não temos um local de apoio para esses servidores, não temos nem banheiro, nem lugar para água, quanto menos material de proteção que está falha. Então, o que eu proponho é isso, é cobrar do gestor que ele venha ter mais respeito com os servidores, implantar a insalubridade para as áreas cabíveis dos servidores que faltam, trazer esse técnico para fazer esse relatório, medir esse grau da insalubridade de cada área, trazer equipamento de proteção e ainda assim um local de apoio necessário para os trabalhadores, para os servidores, porque a falta de respeito com os servidores hoje em dia está muito séria, está horrível. Os servidores não estão tratados como um... não tem respeito nenhum com os servidores, então a gente queria só mais respeito para os servidores, um local ideal do trabalho, uma insalubridade e todos os equipamentos de proteção cabíveis. Bem, quanto à questão da prestação de contas, isso é um caso muito sério, não se pode ser levado assim só por ação, por força, por motivos banais, a gente tem que ter uma coisa séria, isso aí, a gente tem que contratar um técnico contábil, ele tem que realmente ver como está a situação financeira, como os recursos foram aplicados, e mostrar para os servidores como for empregado o dinheiro dos servidores. E a prestação de contas é vital que seja mensal. Todo mês tem que ter aquela prestação de contas do dinheiro que entra e sai. A real renda do sindicato na renda mensal, o quanto o sindicato faz com despesas e o quanto ele arrecada. Isso nós temos que fazer de maneira cabal, de maneira minuciosa, para não deixar desejar em nenhum critério. Total transparência. nosso compromisso é com a transparência. E eu provo isso na prática. Fui presidente da Associação de Moradores e tenho as prestações de contas aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelos demais diretores. Para mim, é coisa de praxe já fazer prestações de contas. E, infelizmente, o ex-presidente do sindicato, que hoje é secretário de Finanças, o senhor Edilson, deixou o sindicato para ser secretário de Finanças e deixou a gente lá sem fazer as prestações de contas dele. A presidente Terina Kittar, que assumiu em 2013, na saída do então presidente, também não tem feito prestações de contas e isso não é bom para a classe. Nós precisamos saber onde está sendo colocado o 1% que é recolhido mensalmente de nossas contas. E nós temos compromisso com as prestações de contas. Vamos fazer. Nós não vamos repetir o que o Edilson fez deixando o sindicato sem prestar conta. Nosso compromisso é com a transparência. Transparência total no sindicato. Nós temos também compromisso, temos assumido isso até nos panfletos, está aqui. Os retroativos, por exemplo, nós vamos atrás de as diferenças salariais, nós vamos atrás porque é direito. Por exemplo, a lei de 2012, a 484, de 6 de julho de 2012, ela só foi efetivada a partir de janeiro de 2013. Tem aí seis meses pendentes que o prefeito até então não pagou e nós vamos acionar se for necessário para que esse retroativo, essa diferença salarial seja paga aos servidores. Temos também, Igor, a situação de que os contratados, como eu coloquei aqui, tem que ter um tratamento sem humilhação. O contratado é um ser humano, o contratado tem que ter respeito do gestor e nós vamos cobrar que o gestor faça um tratamento adequado, respeitoso, com o salário e com todas as condições de trabalho também do contratado. sabemos que o contratado é informal, não tem alguns direitos sociais previstos em lei, todavia tem direitos que também estão sendo negados e nós vamos correr atrás desse direito. Bem, assim, a base mesmo para a nossa campanha, como já foi falado, é o PCC, os planos de cargos e carreiras. Mas fora isso, o que nós queremos mesmo é dar total apoio aos servidores também na questão de reajuste salarial. há categorias que estão há muito tempo sem reajuste, por exemplo, a minha categoria mesmo está há três anos, tem outras áreas da Secretaria de Saúde também que estão muito defasadas, nós queremos cobrar esse reajuste para o servidor, nós queremos que o servidor tenha um poder aquisitivo maior, que o salário seja justo, que o servidor tenha excelentes condições de trabalho e nós defendemos uma bandeira do sindicato atuante, um sindicato que lutou, que já lutou pelo servidor e que pode lutar hoje, que muito está esquecido, há muito tempo está esquecido, mas agora nós temos certeza que se o eleitor decidir voltar na nossa chapa e assim eleger ela, nós vamos lutar veementemente para buscar o direito do funcionário. Nós temos já um passado de luta e temos certeza que nós podemos resgatar esse passado lutando para que o servidor tenha os seus direitos todos adquiridos novamente. E essa é a nossa proposta, é de lutar único e exclusivamente para o servidor. Bem, minhas considerações finais é pedir para os servidores que estão aptos a votar, que compareçam num dia, que façam a sua escolha e que pensem bem em quem pode representar ele de maneira adequada, que possa suprir a necessidade do servidor. e pedir que é isso, que o servidor escolha, tenha a certeza de quem quer votar, a convicção e escolha com a razão e tenha a certeza do voto que está fazendo e que assim possa eleger uma nova diretoria para o sindicato e ele possa voltar a lutar pelos direitos dos servidores. Obrigado a todos e lembrando que dia 28 desse mês agora na próxima sexta a partir das 8 horas da manhã o início da eleição com o término às 5 horas da tarde. Então, obrigado e chapa 1. Muito obrigado. Entrevistas para, a fim de esclarecer mais pontos para os servidores. Sou imparcial em qualquer governo é bom que isso fique bem claro. Quando eu estava supervisor de endemias em 2005, em abril de 2005 consegui, junto à gestão da época, viabilizar o pagamento de adicional de insalubridade para todos os agentes comunitários de endemias e foi um grande ganho naquela época e eu estava na época com cargo de confiança na gestão. Eu não mudo, eu sou imparcial com qualquer governo, não sou inimigo de nenhum dos governos, mas nos setores que eu ocupo provei no hospital também. Estive no hospital em 2009, diretor administrativo, lutei para ter gelar água para o funcionário beber água, lutei para que todos tivessem seus fardamentos, lutei para que eles tivessem suas insalubridades pagas em dia, seus salários em dia, nunca fiz jogo duplo com qualquer que seja o governo. Sou imparcial, meu compromisso é com a verdade, com a justiça social e tenho compromisso com o servidor. Provei no ano passado que sei acionar a justiça. A eleição que seria no dia 28 de 11, naquele dia nós cancelamos na véspera, porque tinham umas coisas que precisavam de uns ajustes, aconselhamos, não entenderam e fui obrigado a acionar a justiça com uma ação ordinária, um mandato de segurança e provei que derrubei aquela eleição que eu considero irregular daquela época. E temos acesso, temos meios, temos trânsito, bom trânsito, junto à promotoria pública. O promotor é uma pessoa educadíssima, tenho recebido muito bem, tenho deixado com ele várias demandas relativas aos funcionários, estamos acompanhando os trâmites e com certeza se nós chegarmos no sindicato a partir do dia 28 com a vitória consagrada nas urnas, nós vamos fazer um trabalho em pró de todos os funcionários da educação, da saúde e da administração. Não terei uma categoria especial, meu compromisso é com coletividade, com todos os funcionários independente de sua secretaria. Vamos à vitória no dia 28 com a chapa 2, a chapa da verdadeira mudança. Muito obrigado e vamos à vitória. e vamos à vitória.